Cê é louco, DJ Vitinho, de novo Se é o DJ Rosa, o moleque é boladão O moleque é boladão É o DJ Aliada, você tá no beat, porra DJ Guizete, o bravo da Santo Oeste Você tá no beat, porra Mas esse é o DJ Vitinho, sucesso pra mulherada Novinha do perdidorinho, pega, pega a visão Novinha do perdidorinho, pega, pega a visão Já tô indo sem calcinha, mete Pica na minha xeréca, mete Pica na minha xeréca, mete Pica na minha xeréca Se é o Didi Rosa, o moleque é bolada O moleque é boladão É o DJ Aliata, você tá no beat, porra DJ Guizete, uma brava nação do West Você tá no beat, porra Mas vicia o Didi Vitinho, sucesso pra mulherada Novinha do perdidorinho, pega, pega a visão Taca, 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 xota, no ladrão Já tô indo sem calcinha METE, fica na minha xereta Amém.